Estamos no pomal de Dirk Vandenberg, que teve o melhor pombo, o melhor borracho pombo nascido nesse mesmo ano, em 2013, o famoso Kittel, que foi adquirido depois, juntamente com toda a colónia, pelo meu amigo Yannick Ferreira, que se encontra aqui do meu lado esquerdo. Neste momento tenho aqui em mão este macho, que é o pai do melhor pombo provincial deste ano, o melhor pombo, na categoria de borrachos, pombos nascidos este ano, encontra-se aqui o filho deste pombo, que foi o pombo-ásprovincial. How many times first? 3 times first in the biggest combine in Belgium. 3 times first in a big contingent of pombos. It's the only young bird cock who wins 3 times first in one year ever. It's the only one borracho born in 2017 that he won three times first in the last year. It's the only one borracho born in 2017 that he won three times first in the last year. It's the top five. It's the only one borracho born in the last year. It's the only one borracho born in the last year. No, he's in the breeding of. And finish... I'm sorry, he finished the finish... He finished the career, and now he was born in the next year, he was born in the pombo-dove of the bridges too high. Yes, he already escaped to death. So... I can't take it. He already escaped one time in the accident. Yes, 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 yes. And once, as you can see here, from the externo, he escaped from an accident that ended up with a life. Part of the externo. And, fortunately... He died. He died. He died. He was the most strong... He's qualified pelve of Rome at Rápon… He died. He died. He died. Hejka Markus. He died. He died. He died. He died. Because ofYouther歌 as he either said he died. He died. word of no one off. onde se pode ver uma cabeça bonita e uma caruncla assim sobre o triangular e são os pombos que nos últimos anos têm dominado a Bélgica na velocidade na velocidade ele tem prova até 300 km prova até 300 km vocês podem ver aqui nesta pombala pombos de diversas cores ele tem pombo vermelho, tem até pombo quase branco, pombo macotado pombas pequenas mas extremamente simples e volto a repetir numa região fria no meio de árvores e pega pouco sol nós podemos ver aqui em um telhado musgo que demonstra quanto a que a umidade é grande olha este telhado que faz parte nesta construção junto do terreno dele aliás no terreno dele em que demonstra quanto a região é bastante fria este pombo este pombo que está na mão do Ianic é um irmão um irmão do Kito neste caso é um pombo azul o Kito era um pombo azul com guias brancas isto é exatamente o mesmo do Kito isto é exatamente o mesmo do Mangaipo lembro que o Kito foi pomboás pomboás em 2013 com coeficiente recorde pomboás belga coeficiente recorde categoria de borrachos que são os pomos nascidos nesse ano este é parecido com o Kito que é irmão e este é parecido com o outro irmão que é o Greypaw que é um pombo também vermelho aparecem estas duas cores porquê? porque nos anos passados concretamente no pai é um pombo vermelho que é o Guterrode nascido em 2008 eu preciso de duas perguntas o que é mais importante para o Sr. Dirk para ganhar com o Kijan com o Kijan o Kijan o que é o mais importante que é o mais importante que é o mais importante para mim da tarde em dia o que é o mais importante o Kijan e o Kijan e o Kijan o Kijan e o origem do Kijan para o Sr. Dirk o mais importante é a origem dos pomos e a motivação dos pomos naturalmente ele não quis dizer para ser simpático a habilidade do Kijan naturalmente quando ele está com o Kijan eu acho 30, 40 anos atrás o Kijan é 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 o Kijan 45 anos 45 anos ele começou com os pomos há mais ou menos como eu eu tenho 34 34 34 ele começou com os pombos há 45 anos atrás Paulo você é o Kijan você é o Kijan você é o Kijan a profissão a vossa Kijan é professor mas já está retirado já está aposentado o Kijan 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 muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado como ele me estava a explicar pronto ensinava os alunos pronto tudo ligado à informática Paulo repete o nome dela chama-se Birk Vandenburg e a povoação onde nós estamos neste momento é Grobendonk ok muito obrigado que é a zona mais forte da Bélgica na Boçada e no meio-fundo eu estou na toda da Antuérgia muito obrigado Paulo e vamos daqui a pouco partir para o outro colombófilo muito obrigado